Olá, meu nome é Alexandre Souza, sou arquiteto, trabalho com design de interiores, com decoração de ambientes e eu quero falar que esse curso Decore Fácil não é um curso para alguém que deseja se formar, para alguém que deseja trabalhar na área de design de interiores e decoração. Esse curso é para você que é uma pessoa entusiasta, uma pessoa que tem uma casa, uma residência, um escritório, que deseja melhorar, trazer melhorias para a sua decoração, para o seu ambiente e está aí procurando informações corretas, informações consistentes para atuar aí dentro da sua casa, dentro da sua residência e melhorar o seu ambiente, tá bom? Então vamos lá para as 10 coisas que você deve evitar para o máximo na decoração da sua casa. Então o primeiro ponto deles é o excesso de informação visual, a quantidade de coisas que nós levamos para dentro da nossa casa. Então sair comprando objetos de diferentes lugares sem pensar no todo, no projeto inteiro, isso não costuma dar certo, raramente dá certo. Outro ponto são misturas de estilos sem um planejamento, isso pode poluir demais um ambiente onde nenhum móvel acaba combinando com o outro. E o uso das cores, as cores elas são importantíssimas aí na decoração e elas afetam o nosso emocional. Então a mistura muito forte de cores, aquele contraste muito forte de cores, a quantidade de informação de cores também pode atrapalhar muito a nossa decoração. É claro que a organização do espaço, a falta de um imobiliário planejado também, isso acaba atrapalhando muito porque você não tem lugar para colocar os seus objetos pessoais, então isso acaba trazendo aí uma confusão, um excesso de informação visual no nosso ambiente. Segundo, um erro na circulação, o tamanho errado ou a distribuição errada dos móveis, isso pode fazer com que seu ambiente fique extremamente pequeno, desconfortável e com a circulação muito prejudicada. Então a distribuição dos móveis, a circulação é extremamente importante. Então móveis encostados aí na parede, a volta toda, como se fosse um círculo, deixando a sala, o meio da sala livre, o centro livre, isso pode parecer interessante, mas aí você cria um espaço, um centro vazio e torna-se um espaço morto, sem utilização. A gente tem essa ideia de que funciona, mas isso não funciona. Muitas vezes o problema está aí também na quantidade de móveis ou na proporção dos móveis, os móveis com tamanhos errados, um móvel muito grande que não cabe dentro do seu ambiente. Então isso acaba também trazendo redução do espaço, redução da circulação e traz um desconforto, dá aquela sensação de que a sala é muito pequena. Em terceiro, o abuso das cores neutras ou o excesso de cores. São dois pontos e os dois não são muito bons. As cores, elas trabalham, elas trazem sensações, personalidade, estilo para a nossa decoração. Então se a gente erra nesse momento, isso pode atrapalhar o nosso conforto, atrapalhar o aconchego que as cores, elas trazem para a gente. Então um ambiente muito neutro, ele se torna um ambiente chato, meio enfadonho. Agora um ambiente muito colorido, com cores que não vão acabar combinando, isso traz um excesso de cor que vai atrapalhar as nossas sensações, os nossos sentimentos, não traz aconchego, não traz conforto. Então isso a gente tem que tomar cuidado também no excesso de cores. Quatro, mistura de estilos. Tenho certeza que você já ouviu falar que na possibilidade de misturar estilos na decoração. Sim, é possível, pode sair resultados interessantes, mas a gente precisa tomar muito cuidado para não criar uma decoração que acaba não combinando os móveis. Então você pode estar trazendo um móvel para dentro da sua casa achando que está super legal, que está combinando, mas não tem a ver com o restante. Nesse caso, o mais interessante, muitas das vezes, é melhor você manter definido uma decoração, um estilo de decoração que casa bem com a sua personalidade, e você não corre risco nenhum de errar e ficar insatisfeito do que se aventurar numa mistura de estilos que não vai funcionar. Em quinto lugar, escolher a iluminação errada para cada ambiente. A iluminação é um ponto muito importante, um dos mais importantes da decoração, porque ela revela a beleza do projeto. A iluminação, ela traz vida para a sua casa. Então ela atua nas nossas emoções, tanto quanto as cores, e na atmosfera do ambiente. Então ela traz um ambiente mais aconchegante, um ambiente mais agradável, um ambiente mais estimulante. Isso depende do espaço que você está dentro da sua casa, a necessidade que você tem daquela iluminação. Então se mal utilizada, ela traz um ambiente desconfortável. Então cada tipo de luz aí tem uma função dentro da decoração. Um quarto, por exemplo, iluminado com luz branca, não é aconchegante, não é confortável. Em sexto, utilizar o tapete de forma errada na decoração. Os tapetes também são elementos importantíssimos da decoração. Ele tem uma função aí de, além de dar vida, de decorar bem o espaço, de setorizar o ambiente. Ele setoriza espaços como a sala de estar, a sala de jantar, então ele delimita esses espaços. E isso usado de forma errada vai ser um desconforto visual. Aqui, por exemplo, o tapete não encosta no sofá, nem passa por baixo do sofá. É um tapete que está meio solto aí na sala de estar. Aqui acontece isso, a gente percebe isso aqui. Na sala de jantar também, dois pés da cadeira estão para dentro, dois pés estão para fora. Isso não combina, não dá muito certo. Isso também acontece nos dormitórios, onde o tapete fica aqui curto, ou o tapete não está na lateral da cama também, onde você precisa pisar ali logo que você levanta. Então são situações que não funcionam. Acaba não tendo o conforto tátil que você precisa na hora de você pisar no tapete, e visualmente também é caótico. O posicionamento errado, em sétimo, o posicionamento errado dos quadros na parede. Quadros posicionados de forma muito alta, ou uma galeria sem um padrão, deixa o ambiente aí desorganizado. Então quadros na altura errada é muito ruim, quadros muito altos, você precisa olhar para cima para enxergar o quadro, não é ilegal. E quadros desorganizados, você tem uma galeria que não combina com o espaço. Por exemplo, uma escadaria inclinada, próximo de um corrimão, você tem aí uma galeria de quadros horizontal, não fica interessante. Uma galeria sem uma definição, sem uma forma muito definida, uma composição interessante, você cria assim uma composição sem graça, simples demais, tá? Então a posição dos quadros na parede, ela é importante. Você não pode deixar de pensar e colocar o quadro em qualquer lugar. Os quadros fazem parte da decoração da sua casa, e a gente precisa tomar muito cuidado e prestar atenção nesse ponto. Em oitavo, as cores erradas, elas podem tornar o ambiente muito escuro. E aí não é simplesmente acender mais luzes, aumentar a quantidade de iluminação para deixar esse ambiente mais claro. O problema está na escolha das cores, na paleta de cores escura demais. Então as cores, como eu já falei para você, elas trazem sensações, personalidades, estilo aí na nossa decoração. E elas podem transmitir sensações de conforto, tranquilidade, né? Então fazer um ambiente parecer mais claro ou mais escuro. E aqui, no caso, a escolha das cores está trazendo um espaço mais escuro, uma sensação de um ambiente mais apagado, um ambiente não tão iluminado. Então a escolha das cores também influencia num ambiente mais claro ou mais escuro, não é só a iluminação. Então precisamos tomar cuidado na hora da escolha de cores, principalmente dentro dos quartos. Em nono, a escolha errada de tecidos, papéis de parede e madeira. Então os tecidos, quando a gente vai escolher um tecido para um sofá ou para uma poltrona, por exemplo, a textura precisa estar na escala correta, né? Se estiver muito grande, uma textura muito grande, de uma flor muito grande, uma planta muito grande, que não cabe dentro do tamanho da cadeira, por exemplo, você traz uma proporção errada aí no seu desenho, tá? Na textura da cadeira, na imagem que você está enxergando da cadeira. Outra que também acontece é no papel de parede. O papel de parede, tudo bem que é uma parede grande, mas quando você começa a exagerar no tamanho das coisas, fica desproporcional, isso traz um desconforto visual muito grande. Então a gente precisa tomar cuidado aí na escolha do papel de parede, na escala desse papel de parede, dos desenhos e na escala dos tecidos, tá? A escolha, ainda no nono, a escolha errada aí de madeira, né? Uma quantidade muito grande de madeiras, texturas e cores diferentes de madeira, isso começa a trazer aí muita confusão. O projeto aqui, muito legal, tá bonito, mas a gente tem uma informação muito grande, de tons muito... de tons diferentes e um excesso de madeira. Então a gente precisa tomar cuidado aí no excesso de madeira, no excesso de texturas de madeira diferentes, tá? Então isso aí pode atrapalhar um pouco aí, deixar o espaço muito confuso, muito caótico. E o décimo, pra finalizar, a escolha errada do tamanho e da cor do sofá. Então o sofá lá na loja, ele foi montado, eles foram montados em ambientes grandes, ambientes espaçosos, né? Então a gente precisa tomar cuidado na hora que a gente traz esse sofá aí pra casa, porque ele pode ser um sofá gigante, muito grande, um sofá aí que não vai permitir a circulação, ele vai acabar atrapalhando a circulação, né? Do ambiente, então não cabe nem a mesinha de centro. Então ou a mesa de centro tá errada, ou o sofá tá errado. Não cabe aqui, tá? Um sofá gigantesco, geralmente os sofás retráteis, principalmente, são muito profundos, né? São legais, podem ser confortáveis, mas às vezes não cabe na nossa sala, não cabe na nossa casa. Então é melhor você ter um sofá menor, do que ter um sofá grande desse jeito. E a gente precisa tomar também cuidado com os sofás com muito volume, né? Os sofás muito volumosos, eles acomodam... Um sofá que de repente aqui poderia acomodar três pessoas, tá acomodando duas, né? Porque ele tem muitos gomos, ele é muito gigante, então isso acaba atrapalhando aí a nossa decoração. As cores também, a gente escolher as cores erradas pro ambiente do sofá, ele vai interferir no nosso ambiente. Às vezes um sofá muito escuro, você já tem um ambiente escuro, você traz um sofá escuro, isso acaba atrapalhando aí a nossa decoração, né? Então a escolha das cores também é importante no sofá pra poder combinar, pra poder casar aí com o restante da nossa decoração. E tem jeito, na escolha dos sofás, a gente pode trabalhar a escolha da cor, a escolha das almofadas, a escolha da pintura da parede. Então tudo isso a gente consegue combinar e trazer uma decoração equilibrada. Então são esses dez pontos que eu queria trazer pra você hoje pra gente tomar cuidado na decoração da nossa casa pra criar ambientes com harmonia, aconchegantes e confortáveis visualmente. Você viu quantos problemas podemos resolver e ajustar pra criar uma decoração excepcional? Se você quer realmente eliminar todos esses erros e criar a decoração perfeita na sua casa, que tal estudar pra você mesmo desenvolver esse conhecimento e experimentar aí na sua casa aquela decoração do seu jeito? E o melhor, feita por você. Decore sua casa. Aprenda a criar decorações com conforto visual e aconchego, decorando ambientes com harmonia e ganhando qualidade de vida que você merece. Ficou interessado? Então eu aguardo você no curso Decore Fácil.